Uma mulher foi morta a pauladas na área rural. O suspeito do crime, segundo a polícia, é um marido que depois foi encontrado enforcado. Esse caso é de Coronel Murta. E o Roberto Tomás está de volta ao vivo para falar desse assunto, Roberto. A polícia conseguiu, Saulo, identificar o João Paulo Pereira hoje mesmo após o crime. A situação foi a seguinte, o corpo da mulher foi encontrado numa estrada de terra que dá acesso ao distrito de Barra das Salinas. Segundo informações, esse local é o local onde ela trabalhava, porque ela era agente de saúde nesse local. A polícia encontrou o corpo dessa mulher jogado em um canto da estrada e aí começou a fazer um intenso rastreamento. Informações foram surgindo o tempo inteiro e a polícia foi informada que esse homem levava essa mulher todos os dias para poder trabalhar. Do lado do corpo, eles encontraram também um pedaço de madeira sugerindo que ela foi morta a pauladas. Horas depois, a polícia foi informada que esse homem estava no quintal da casa da mãe dele, no distrito de Sete Canais, que pertence a Coronel Murta, e enforcado com a corda no pescoço. Saulo. Obrigado, Roberto, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.